Música É Fiel! Fim! É Fiel! É Fiel! É Fiel! É Fiel! É Fiel! Só dá um barreiro nessa porra! Cor! É! Só dá um barreiro nessa porra! Cor! É! É Fiel! Só dá um barreiro nessa porra! Cor! É Fiel! É Fiel! É Fiel! É Fiel! É Fiel! É Fiel! É Fiel!